Bom, vamos fazer uma conversa aqui, vamos discutir um pouquinho a questão do tenentismo no Brasil, que é um movimento político muito interessante que aparece no meio militar. É mais um dos eventos nos quais os militares participam da política nacional. É possível dizer muito tranquilamente que, de certa forma, a República Brasileira é cortada de ponta a ponta com participações dos militares que promovem uma série de transformações na política nacional. Normalmente, a gente vai ver aí os vários períodos da República no Brasil, eles são cortados por fatos que envolvem militares, que dão um princípio ou fim aos períodos da nossa República Brasileira. O próprio início da República Brasileira é um golpe militar que é encabeçado ali pelo Deodoro da Fonseca, de quem eu já fiz um vídeo aqui, até indico que tu assista sobre a proclamação da República. Eu falo um pouquinho do contexto do Brasil deixar de ser um império, deixar de ter um rei para passar a ter um presidente, e o primeiro presidente é um militar que é o Deodoro da Fonseca, e o segundo também é um militar que é o Floriano Peixoto. Mas antes de eu falar do tenentismo, que é um movimento bem interessante, eu não vou fazer um inventário exaustivo de nomes de tenentes aqui, nem de fatos específicos. A minha intenção é só discutir de uma maneira leve, descompromissada aqui, para a gente tentar compreender um pouquinho desse período, desse movimento, desse movimento dos tenentes, entender um pouquinho do contexto no qual eles surgem, que é a República Velha, ou melhor, sendo mais detalhista e um pouquinho irônico, a República do Café com Leite. Mas deixa eu te situar, deixa eu mostrar uma imagenzinha, eu já volto para a minha cara aqui, só um minutinho aqui. Vamos. Então tá aí, o que eu estou mostrando aqui para vocês. Essa imagem aqui aparece uma linha do tempo curtinha, eu fiz rapidinho ali para a gente poder conversar, não é nada muito elaborado, mas é funcional e é isso que importa. O que eu coloquei nessa linha do tempo aqui? O intervalo no qual a gente, o período do qual a gente vai falar é este aqui. E aqui embaixo eu botei uma imagem símbolo desse período, não quero fazer uma discussão sobre esta política em si, posso fazer um vídeo sobre isso um pouco mais para frente, discutindo a República do Café com Leite, mas vou falar brevemente sobre ela para a gente poder discutir por que apareceu o tenentismo. Só deixa eu te situar aqui. Então, qual é o período do qual a gente vai falar? Este período que se encontra entre 1894 e 1930, que é a parte da República Velha que a gente chama de República do Café com Leite. Por que a gente diz a parte da República Velha? Porque a República Velha, tradicionalmente, é dividida em República da Espada, que é os governos do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, e depois tu começa o governo dos fazendeiros, que tem um militar que governa ali o Brasil nesse período, que é o Hermes da Fonseca, mas, tirando isso, tu tem um arranjo agrário bastante relevante na política nacional que vai governar o Brasil nesse período aí. Dicas de passagem, a elite agrária governa o Brasil desde sempre. Até hoje a gente é governado aí por interesses agrários. Boa parte do nosso Congresso Nacional é composto de fazendeiros. Então, mas não vou discutir hoje, vamos discutir aqui o tenentismo, tá? Quando é que vai aparecer o tenentismo nesta linha do tempo? Ele vai aparecer nesse pedacinho final aqui, tá? Se eu não marquei aqui, mas não tem necessidade. Ele vai aparecer ali na década de 1920, e ele vai ganhando corpo e ele vai eclodir lá em 1930, e com um evento que eu já vou dizer pra vocês qual é, então já vou relacionar com o tenentismo, não vou dizer agora, mas ele cresce ao longo de 1920 e ele atinge o seu auge em 1930, quando começa a Era Vargas, que é o fim da República Velha, tá? Nessa gangorra aqui que aparece esse desenho, ele representa o quê? Ele representa de maneira resumida, todo resumo ele brutaliza um pouco a realidade, mas de certa forma isso aqui sintetiza bem a República do Café com Leite. Que eram as elites paulista e mineira, por isso o café de São Paulo e o lado leiteiro de Minas, representam as principais elites nacionais, que ficam revezando os políticos que mandam no Brasil, a origem dos presidentes, e justamente por isso tu tem esse período chamado de República do Café com Leite, porque ou o político era de um estado ou ele era representante de outro. Então tu tem esse período aí que ele era basicamente monopolizado. Deixa eu encerrar aqui minha tela pra gente discutir de novo. Foi. Voltei pra minha cara aqui. Esse período da história do Brasil aí, ele é basicamente monopolizado pelos interesses agrários, como é até hoje, acabei de falar isso, mas os políticos eles eram basicamente oriundos desses dois estados. E nesse tipo de país que a gente tinha, nesse arranjo republicano aí, a gente tinha um país muito desigual, com uma preocupação muito pequena com a massa do povo brasileiro. Ele era um país majoritariamente baseado na agroexportação, no país agroexportador. E quando um país é agroexportador, ele tem uma preocupação muito pequena com a comodidade da sua população, porque tu exporta tudo e tu independe, digamos assim, do mercado interno. Então tu não tem uma preocupação muito grande com um salário maior urbano, com a formação de uma massa que tem um acesso a um consumo maior, a um conforto maior. Então as condições sociais desse período são muito ruins. Isso caracteriza a República Velha. Não à toa a República Velha é um período cheio de revoltas. Tu vai perceber que tem uma pá de revoltas ali dentro, o tenentismo é uma delas. Tu vai perceber que ali dentro tu tem a Guerra de Canudos, tu tem a Revolta da Armada, tu tem a Revolta da Chibata, tu tem a Guerra do Contestado. Tu tem revoltas aí nesse período e por que essas revoltas acontecem? Por que tu tem um contingente da população, Revolta da Vacina, tu tem um contingente da população que ele é muito excluído da sociedade, que ele é muito marginalizado, que ele vive muito mal, que as condições de vida não são boas, porque tu tem um governo que basicamente não cuida da sua população urbana, porque independe do consumo interno, porque a maior parte da grana do país vem da exportação de produtos primários, nesse caso aí o café majoritariamente. Então a gente pode, digamos assim, a elite brasileira se dá o luxo de desprezar o povo do país em termos econômicos. Só que se tu despreza o povo em termos econômicos, é muito difícil tu desprezar o povo em termos políticos quando a revolta começa a crescer dentro do Brasil e acontecem várias revoltas regionalizadas. E sobretudo quando uma parcela das pessoas que não estão satisfeitas com a pobreza, a corrupção brutal que acontecia nesse período das eleições, a questão do voto de cabresto, que tu tinha aqueles votos que eram completamente manipulados, o cara ia votar, tinha um jagunço lá apontando a arma pra tua cabeça, o voto era aberto, então as pessoas sabiam em quem tu votava, isso facilitava muito a fraude eleitoral. Então num ambiente como esse de pobreza generalizada, de corrupção aberta, de oligarquias mandando no Brasil de maneira desavergonhada, quando tu tem uma atmosfera como essa e as revoltas chegam até camadas da sociedade que tem um poder maior, como é o caso do tenentismo, e aí eu já estou querendo desaguar no tenentismo, tu tem uma preocupação maior em torno da política nacional. E o que é o tenentismo em si? O tenentismo é um movimento de militares insatisfeitos, primeiro com a sua condição de trabalho, ele surge como um movimento que versa sobre a insatisfação dos militares que vivem muito mal, principalmente patentes médias e baixas, por isso que tu chama de tenentismo, revolta dos tenentes, porque vivem mal, ganham baixos, soldos, as condições de trabalho são horríveis, a insatisfação dos caras como figura que trabalha no exército é grande, mas como figura do povo também é grande, porque os familiares vivem muito mal, então tu tem uma insatisfação muito grande. Outro elemento importante para tu determinar esse movimento dos tenentes que se insurgiram contra a política nacional, eu já vou falar de alguns exemplos para vocês, é o fator da politização que houve de uma série de militares nesse período por causa de uma escola de pensamento chamada positivismo. Aí tu começou a ter escolas militares muito boas, que politizaram bastante certas gerações de militares, e essas gerações de militares vão fazer uma diferença enorme na política nacional nos próximos períodos. Quando eu falo de positivismo, não vou dar uma aula aqui sobre positivismo, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre Augusto Conte e o positivismo, e no vídeo que eu falo sobre a proclamação da república eu falo um pouquinho do positivismo também. Se tu tiver um interesse maior, procura esses vídeos aí sobre a proclamação da república e sobre Augusto Conte e o positivismo, que tu vai saber o que é. Então, esses militares, que foram uma geração de militares que foram educados em colégios militares muito bons e foram politizados, esse grupo de militares aí vão ser muito... eles vão ser figuras que são muito... como é que eu posso dizer? Eles têm um comichão político e eles enxergam os problemas do país e eles começam a interferir na política nacional, de maneira a transformar a política nacional, porque eles não concordam com o governo dos fazendeiros. E isso vai começar a gerar uma grande insatisfação, uma politização brutal dentro dos quartéis generais e é essa ebulição que está dentro dos quartéis generais entre falta de condições, soldos muito baixos, uma geração extremamente politizada por colégios militares mais embebidos de positivismo. Esse caldo como um todo de uma república oligárquica que não valoriza o seu povo, isso vai gerar o tenentismo. O tenentismo é justamente essa geração de jovens militares que está insatisfeito com as condições do Brasil no geral, suas condições e as condições do Brasil. Não à toa, algumas demandas do tenentismo que foram agregando aos poucos eram demandas populares. Tu tinha uma demanda, por exemplo, pela educação, uma educação popular para as pessoas, entendeu? A alfabetização mais geral da massa era uma demanda que existia. Uma outra demanda dos tenentes era a demanda pelo voto secreto. Então, tu tinha todo tipo de militar ali dentro dos tenentes e com pautas das mais diversas. Então, tu tem das pautas mais radicais e populares e até militares que tem uma pauta mais corporativista, digamos assim. Deixa eu te mostrar aqui uma fotinho dos tenentes para a gente quebrar um pouco essa minha cara aqui grande na tela para vocês. Então, aqui tu tem o movimento de tenentes, tá? Tu tem uma série de figuras que tu tem figuras mais jovens, mas tu tem também figuras mais velhas que apoiam o movimento. E dentro dos tenentes, eu quero chegar aqui, né? Tu vê que essa aqui é uma galera, uma gurizada, bem jovem, né? E aqui, se não me engano, eles todos barbudos é difícil de diferenciar um do outro. Mas este cara aqui, ele vai se tornar uma das figuras mais famosas da política nacional. Este cara aqui é Luiz Carlos Prestes, tá? O gaúcho Luiz Carlos Prestes. E este cara aqui, agora deixa eu voltar para a minha cara aqui, guardem aí que a gente vai conversar um pouquinho sobre este pessoal como um todo aqui. Este cara aqui é o Luiz Carlos Prestes. E esta galera toda aqui é um movimento de dentro do tenentismo, então faz parte do tenentismo. O tenentismo, no geral, é um movimento de militares pelo Brasil inteiro. E em vários estados, o movimento vai se apresentar de uma maneira diferente. E a coluna Prestes é um movimento que ele surge, basicamente, agora pensando, eu acho que eu não me lembro se o Prestes era gaúcho, cara. Eu acho que ele era, cara. Eu sei que o tenentismo, ele aparece no Rio Grande do Sul. A coluna Prestes começa a marchar no Rio Grande do Sul, mas eu vou confirmar essa informação. Mas eu tenho quase certeza de que o Prestes é gaúcho. E esse movimento aqui da coluna Prestes começa no Rio Grande do Sul e os caras vão marchando e marcham o Brasil inteiro, conclamando o povo aí às ruas em função das péssimas condições que a população brasileira vive e a respeito das transformações que precisam ser feitas no Brasil para que tu consiga tirar do poder o regime oligárquico. E nesse período aí, em 1924, tu tem um confronto muito sério no Brasil, uma guerra civil mesmo, tá? Onde tu tem um exército brasileiro combatendo os tenentes, bombardeando... São Paulo fica muito avariado, uma destruição enorme em São Paulo, muitas pessoas morreram, porque os tenentes, eles começam com um movimento de marcha, um movimento de reivindicação. No Rio de Janeiro, tu tem os 18 do Forte, que são um grupo de 18 caras que marcham contra o governo brasileiro. Mas essa coisa vai crescendo, vai ganhando amplitude e num dado momento subir uma guerra civil dentro do Brasil, que tem exército contra exército brasileiro em São Paulo. E isso vai tornando a situação da década de 20, estamos falando de 1924, que é essa guerra civil em São Paulo, cada vez mais complexa de se resolver. Porque, na verdade, os tenentes, eles começam a ganhar um apoio maciço da sociedade, porque eles trazem pautas que são... que são pautas que são do povo também, como o voto secreto, como a questão de uma participação política maior, de melhorar as condições de vida das pessoas, uma educação pública, uma educação pública, né? Porque tu não tinha um projeto de educação no Brasil nesse período. Então, todo esse arranjo, toda essa insatisfação, esse arranjo militar que vai se transformando cada vez mais num grupo político, isso vai tornando a década de 1920 uma década de desagregação completa do regime das oligarquias, dos fazendeiros, eles vão se tornando cada vez mais impopulares. E no meio desse processo como um todo, aparece a figura do Getúlio Vargas como... digamos como um cara da elite agrária, gaúcha, de São Borja, mas um cara que ele começa a romper um pouco com essa questão de São Paulo no poder sempre, ele começa a divergir com o presidente da época, que é o Washington Luiz, mas ele tem um acordo de... ele é governador do Rio Grande do Sul, mas ele quer manter uma governabilidade, não quer que o Rio Grande do Sul seja prejudicado pelo fato dele se intrometer e fazer frente aos paulistas, mas ao mesmo tempo ele também é uma figura que tem uma certa estima da sociedade nesse período e tem uma confiança de parcelas grandes dos políticos brasileiros, sobretudo de Minas Gerais nesse período aí. Então o Getúlio ele vai se transformando a figura central de um movimento que se convencionou chamar naquela época de aliança liberal que vai se insurgir contra os valores dos fazendeiros e vai levar muitos políticos do campo liberal, muitos políticos de Minas, muitos políticos do Nordeste vão agregar esse movimento aí porque não suportam mais a política praticada pelos paulistas e o grande trabalho do Getúlio nesse contexto aí é tu conseguir arrebanhar o apoio de muitos tenentes e o Getúlio vai inserindo dentro da aliança liberal uma série de pautas que são dos tenentes e ele promete apoiem aí o levante que eu vou fazer, o Getúlio faz um levante armado, ele depõe o Washington Luiz, o Júlio Prestes que ganhou a eleição contra ele não vou falar disso agora mas nem chegou a assumir tu tem um levante armado com o apoio dos tenentes e de uma parte gigantesca dos militares brasileiros a maior parte dos militares brasileiros mesmo a minoria faz um levante armado mas perde e no final das contas o Getúlio consegue fazer a revolução de 30 o golpe de 30 fica a teu gosto aí chamar como tu achar mais cabível eu chamo de revolução de 30 tu muda tu muda realmente o Brasil naquele período ali e ele sobe ao poder com o apoio dos tenentes uma parte considerável dos tenentes aderem ao movimento do Getúlio só que uma parte dos tenentes não adere porque vê no Getúlio uma figura da elite uma manutenção de mais do mesmo porque o Getúlio também é um político do meio agrário ele era de uma instância em São Borja muito embora o cara não tivesse uma projeção de uma elite nacional o cara era um advogado mas de uma família tradicional de São Borja e só que uma parte dos tenentes essa parte dos tenentes que não aderem ao Getúlio é a parte dos tenentes liderada pelo Prestes o Prestes ele essa questão do radicalizar contra o governo ele vai radicalizar realmente porque o Luiz Carlos Prestes ele vai acabar enveredando pela via do socialismo do comunismo ele chega aí até a União Soviética ele vira um dos agentes da União Soviética para expandir o socialismo na América do Sul e ele não vai aderir ao Getulismo ele é um dos tenentes na verdade é o grande tenente ali que vai para a esquerda ele vira uma figura de proa do comunismo no Brasil isso historicamente o Prestes nasce em 1898 e morre em 1991 se não me engano o cara vive aí quase 100 anos corta quase 3 séculos da história do Brasil e ele é um comunista histórico talvez o comunista mais célebre que o Brasil tem uma figura que sempre foi admirada inclusive pelos anticomunistas pelo apego que ele tinha ao marxismo e a forma como ele levou a vida dele que dedicou a vida dele completamente à política e tanto o Prestes não adere ao Getúlio ele faz parte de um de um de um grupo de militares que realmente vai para a esquerda que inclusive durante o governo Vargas o próprio Prestes tenta derrubar o Getúlio nem tentou na comunista na qual ele é preso a esposa dele que era uma espiã alemã destacada pelo Stalin ali para orientar o cara no comunismo também vai ser presa que é Olga Benair tem até um filme chamado Olga sobre esse contexto aí mas não vou falar disso agora para tu ver o que o que vai acontecer com os tenentes então na década de 30 uma parte considerável deles a maior parte digamos assim vai aderir ao Getulismo e vai configurar os militares que vão governar o Brasil na década de 30 inclusive uma das bases políticas do Getúlio é uma pequena elite industrial brasileira uma parte da elite agrária brasileira aderiu ao Getúlio e sobretudo o exército a forma como o Getúlio consegue manobrar o exército é um dos segredos do Getúlio ele consegue manobrar muito bem os militares e os militares os tenentes dão base muitos se tornam governadores dos estados que o Getúlio chamava de interventores porque ele impunha esses governadores que não eram eleitos e o Getúlio vai atendendo as demandas dos militares demandas políticas vai inserindo dentro da agenda política dele essas demandas dos militares quando o Prestes tenta dar um golpe um golpe no Getúlio na intentona comunista ele não consegue em função dos militares já terem sido absorvidos pelo próprio Getúlio tanto que o Prestes é preso então tu percebe que uma parte do terentismo virou o digamos o establishment no Brasil na década de 30 e uma outra parte ela aderiu ao Prestes e ao comunismo pra tu ver como esse grupo de militares politizados ele acabou se ramificando em outros movimentos inclusive divergentes e não à toa esses militares da revolução de 30 uma parte considerável de caras que eram jovens na revolução de 30 vão ser políticos que vão se candidatar à presidência como o Brigadeiro Eduardo Gomes como o Juarez Távora que eram tenentistas muitos jovens que participaram da revolução de 30 ao lado do Getúlio vão virar futuros presidentes do Brasil como o Médici como o Costa e Silva se não me engano também acho que o Figueiredo também fez parte desse pessoal que foi educado em colégio militar e foi mais politizado eu acho que o Figueiredo talvez não o Figueiredo acho que ele é de um grupo mais jovem mas o Médici e o Costa e Silva faziam parte desses movimentos que apoiaram a revolução de 30 para tu ver que esta geração que era uma geração que tinha uma certa efervescência política do meio militar que começa lá com os positivistas no início do século XX final do século XIX ele vai marcar a política brasileira ao longo de todo o século XX inclusive transformando várias vezes a política nacional mais para o campo popular ou menos para o campo popular ao longo da história o getulismo muito mais ligado ao trabalhismo já a ditadura militar muito mais ligada às elites industriais do que propriamente às demandas dos trabalhadores mas de certa forma tu tem levas e levas de militares interessantes nesse período aí e tudo isso é muito marcado pelo tenentismo da década de 20 no Brasil falei sobre bastante coisa mas o meu intuito aqui era te falar o que? Tenentismo o que é? o movimento de militares insatisfeitos com a situação do Brasil na década de 1920 no Brasil uma parte desse pessoal vai fazer parte do governo do Getúlio inclusive uma parte desses caras dentro do governo do Getúlio vai radicalizar ainda mais o seu discurso e vai montar as fileiras do que a gente conhece como integralismo que é o fascismo brasileiro na década de 30 e início da década de 40 e uma parte desse pessoal vai enveredar pelo comunismo com Luiz Carlos Prestes então tu tem N especificações aí N divisões para o que o tenentismo produziu na política nacional então quando tu politiza os quartéis tu tem tu começa a gerar um efeito sobre o qual tu não tem o controle o Brasil hoje vive um período de politização dos quartéis então é muito provável que tu vai ter um efeito esperado que provavelmente é subir ao poder como a gente tem visto aí vários generais em vários cargos públicos no Brasil ultimamente mas tu pode gerar de dentro dessa ebulição da politização dos quartéis tu pode gerar movimentos inesperados como na década de 30 a gente teve a intentona comunista com o Prestes e inclusive a gente teve também a figura do do integralismo que quase arrastou o Brasil com Plínio Salgado para um regime um regime fascista no Brasil então dito isso eu explorei aí eu acho que as ramificações do tenentismo te mostrei algumas fotos aí dos dos senhores tenentes vou parando por aqui agradeço a quem ficou vou confirmar a informação se o Prestes é gaúcho agora eu fiquei com essa coisa na minha cabeça mas eu tenho quase certeza que o Prestes é gaúcho não vou confirmar ainda tá então eu vou parando por aqui por hoje é isso agradeço aos que ficaram gostou o dedo pra cima não gostou o dedo pra baixo tem dúvidas questionamentos sugestões vai nos comentários críticas sempre educadas elogios são bem vindos então eu paro por aqui ah não conheço teu canal como é que eu faço aqui pra acompanhar mais vídeos te inscreve ativa o sininho aí e acompanha o canal eu vou parando por aqui então por hoje aí